Música Fala galera, eu sou o Lucas Oliveira e está começando mais um episódio da série lendas para normais, no vídeo de hoje estamos numa creepypasta das mais famosas do mundo inteiro que se trata de Slenderman, para quem não conhece certinho a lenda eu vou explicar agora para vocês, galera Slenderman é um personagem sobrenatural que foi criado na própria internet em 2009, ele é descrito como um ser magro, muito alto e também usa um terno branco e tem uma cara branca inexpressiva, muita gente pergunta como um ser criado na internet pode ser real, galera a gente pesquisou tudo certinho a gente achou um ritual de invocação esse ritual a gente achou num fórum na Deep Web e é o seguinte galera, se trata de um ritual para trazer um demônio do inferno para a terra e o demônio então assumiria a forma de Slenderman tendo suas habilidades e sua forma, geralmente esse ser brinca com as pessoas e matam suas vítimas e geralmente as vítimas são crianças bom galera, muitos devem estar se perguntando como essa lenda veio parar aqui no Brasil como o Lucas falou galera, essa lenda foi criada na internet e no mundo todo, então com o ritual certo você consegue trazer esse ser para qualquer parte do mundo, então a gente está achando que alguém veio aqui nessa floresta galera, fez esse ritual e deu certo e esse ser está vagando aqui nessa mata, bom igual eu falei para vocês o relato que a gente colheu fala que essa criatura está aparecendo mesmo aqui nessa mata, mas a gente não sabe se é realmente verdade então para a gente ter certeza galera, a gente vai entrar nessa mata que hoje vamos investigar ela por completo, vamos procurar algumas pistas galera que indique que ele está realmente aqui nessa mata com a gente, bom galera então o vídeo vai ser mais ou menos esse, se vocês não seguem a gente no Instagram, segue lá na rede social mais ativa do canal onde a gente posta tudo, então é isso, sem mais enrolação bora para mais uma caçada Galera, mata essa aqui então mano, a gente nunca veio aqui, não conhece nada aqui, aparentemente é fechada, tá ligado, vai muito a fundo, vamos fazer o seguinte mano, para a gente não se perder aqui, tá ligado, vamos separar, tipo assim, a gente faz uma equipe para ir e uma equipe fica na Kombi, a equipe que fica na Kombi aqui ó, fica clareando para a gente não se perder aqui no local, no caso agora pode ir e ser, a gente vai lá para dentro da mata, a gente vai investigando, explorando o local e o Gordinho fica aqui mano, fica clareando a Kombi e tudo, se a gente se perder, pelo menos a gente vê você, vê a dominação e tudo e vamos reto aqui Yuri, a gente pega, vamos lá, vamos olhar tudo e vamos fazer o seguinte mano, vamos fazer três turnos de dez minutos, então vai eu ser Yuri, depois vai você e o Gordinho, então eu e o Gordinho e sempre um fica aqui mano. Demorou. Vamos lá então? Vambora. Demorou. Olha o que tá aí Gordinho? Tá, demorou. Mano, olha o vento que tá aqui. Tá ventando bem né mano. Mano, eu já vi vários relatos com a própria internet né mano, dos vídeos, onde ele aparece. Mano, é cada vídeo velho, tipo, você consegue perceber que ele varia a forma, não é sempre igual ele aparece, em vez que ele aparece tipo um ser de uns dois metros, tem vezes que ele aparece num ser de três metros mano, tipo, até maior mano, ligado? Sim, sim. Segundo a lenda fala que ele se esconde em árvores, tá ligado? Atrás né? Atrás de árvores, ele fica muito entre as árvores né mano. Então, por ele ser galera, uma criatura muito grande e... Ele é magro também. Magro mano. Tem que se esconder atrás das árvores. Fácil, facilmente mano. Eu já vi alguns vídeos, ele olhando, observando as pessoas de trás das árvores. Não. Pô, umas coisas muito loucas mano. Tem vídeo mano, tipo, não só vídeo como foto mano. Foto tipo, como supor, tem umas pessoas aqui brincando, parquinho, criança mano, e no fim tá aí de bondado com uma criança. Eu vi isso, eu já vi também, nossa. Tipo, é muito estranho né. Mas galera, lembrando aí, a gente não sabe se é realmente verdade. Muitos relatos apareceram pra gente de que pessoas viram essa, esse ser aqui né. Esse local, mas é o que a gente falou na Intra, a gente não sabe se é verdade mesmo. Escolhendo pra... Escolhendo pra ver. Escolhendo pra ver. Tipo, tem muitas culturas diferentes que falam algumas coisas. Tem uns que falam que isso ataca criança, tem uns que falam que ele brinca mesmo com as pessoas. Tipo, onde ele tá, faz brincadeira mano. Pra poder pegar a pessoa, tá ligado. Você ouviu? Você ouviu o que é? Tem um barulho quebrando galho. Quebrando galho? Tem alguém aí? Ó, chutou. Gordinho, você falou alguma coisa aí mano? Gordinho, você falou alguma coisa aí mano? Tá fazendo interferência aí mano? É típico da Intra. É, é típico mano. Vai, vamos, vamos, vamos. Mas eu escutei o barulho também, velho. Eu senti na voz de um homem também. Pode ser ouviu. Talvez não se acertou muito. Quebra. Eu vejo o quebra. Eu vejo? Eu vejo. Oh, eu vejo quebra. Eu vejo quebra. Eu vejo ee. Eu vejo quebra. Eu vejo. Mano, eu não sei se isso daqui é real, se alguém tá colocando isso aqui pra brincar com a gente Quem passou os relatos, galera Mano, nossa, vamos tentar entender o desenho É, parece um árvore, certo? É árvore, isso, isso Parece árvore, ó E parece o ser no meio O ser no meio Mano, olha o bagulho, ele tá ficando na... Mano, tem cultura que afirma que ele deixa Tá ouviu? Oh, oh Você não ouviu, velho? Não foi você que tava andando? Não é você que tava andando? Ó Bora ver daí, ó Leva a página, leva a página Peraí, peraí, peraí Entregou pra exemplo, cultura que afirma que ele deixa as páginas, tá ligado? Ele deixa as páginas pra gente encontrar mesmo, tá ligado? Mas, mano, pode ser que tenha alguém brincando com nós aqui, velho Tô louco, velho, o que que é isso, mano? Tô ouvindo, tô ouvindo, tô ouvindo Mano do céu, velho Mano, olha o vento, parece que tá aumentando, Lucas Mano, você é louco, galera Foi pra cá, não foi o barulho? Foi, foi pra aí Mano, olha esse lugar, mano Olha esse lugar, velho Tá de boa aí Ó, gordinho, achei que a gente tinha perdido a comunicação com você aí, mano Você ouviu voz, mano Não ouvi nada, mano Tá cortando, você vê que tá cortando? Tá cortando Ó, toma cuidado, então já a gente tá voltando aí, já Demorou Experto em volta também, mano, a gente achou uma página, mano Tipo, típico daquelas culturas que falam que eles deixam a página nas árvores Vê se não tem nada em volta aí também Ó, deu uma andada aqui já, mano Tipo, não tem nada, não Mas vou dar uma andada aqui Parece que veio daqui, mano, ó O barulho Foi daqui, né? Ô, eu tô falando pra você, eu tô arrepiando só de olhar essas árvores aqui, assim, mano Tá lembrando muito, tipo, aquelas fotos, velho, tá ligado? Tô lembrando muito Vai Caiu alguma coisa aqui na minha frente, mano Caiu? Se você tiver aqui, aparece Dê um sinal pra gente Mano, é outra folha, velho Mano, não é na árvore Você viu a folha caindo? Vi, vi Caiu da árvore? Parece que sim Caiu da árvore mesmo? Foi Eu vi ela caindo Estou te observando Estou te observando Ó A cara sem olho Estou te observando Ele nem olho tem, mano Então Ele não tem olho Mas ele sente, né? Ele consegue meio que sentir Ver ainda Não sei, galera Mano, mas Estou te observando Pra quem tá aqui, mano Estou? Estou, estou vindo Estou, estou vindo Estou, estou vindo Olha o clima Olha o clima Olha o clima Sai, 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 sai Mano, o clima mudando Vai, vai, vai Volta, volta, volta Vai Mano, vai, vai, vai Vai, vai, vai Que que é aquilo? Nossa, mano Que desespero, velho Olha o que a gente achou A gente achou Tipo, duas páginas, mano Mano Lá no meiozinho Estava no meio Da floresta Fica olhando Fica olhando Fica olhando Tô, tô, tô Passa a lanterna aqui Fica olhando Mordinho, é o seguinte, mano Olha isso aqui, velho A gente achou Essa aqui primeiro Aparece ele No meio das árvores Não parece, mano Não é daquelas culturas Que fala que ele aparece Colocando as páginas Pra gente achar Nossa, é mesmo, mano Aí, olha isso aqui, mano Estou te observando Mas ele não tem Olho, velho Olha o clima Tá acalmando de novo Tá normal, né? Tá, tá ficando normal Mano, começou a ventar Do nada, velho Começou a ventar muito, galera Muito Isso aqui caiu da árvore, mano Lá de cima da árvore Caiu Estou te observando, mano Mano, seguindo O que fala nessas crenças aqui, mano Tem mais, né? São quantas, você lembra? Quantas que ele deixa? Nossa, acho que umas oito 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 Então, né? Tem que achar Tem que procurar e achar Não é só duas, mano Não é só duas, não Às vezes ele pode estar querendo Dar algum tipo de recado Através das páginas, mano Tá bem Mano, vamos perder tempo, não Vamos perder tempo, não Mano, tem que achar as páginas, velho Tem que achar as páginas Tem mais que ele, velho? Tem Tem O Gordinho falou que é mais ou menos umas oito Que ele deixa Pra poder É bem mais, é bem mais Tem que achar o resto, então Às vezes a gente consegue se aprofundar mais, mano Pra dentro da lenda Eu fico, eu fico Vai lá Vai lá, vai lá Eu fico de olho aqui Só, Gordinho Eu fico com esse daí Pode ir lá O que é isso, mano? Galera do céu, velho Foi típico a interferência, né, mano? Teve um opt-toque na lanterna A lanterna começou a piscar, né? Provavelmente pegou na câmera, certeza, mano Será que pegou? Certeza, velho Pô, foi do nada, mano O papel caiu, nós pegou o papel Escutou a risada E começou Começou a mudar muito o clima A lanterna falhar Ah, cê é louco, velho Ó, nós vamos pra cá, então Vai lá, vai lá Vou dar uma olhada aqui em volta Gordinho, aparentemente é nas árvores, mano Então É, na árvore que ele deixa Então, fica de olho nas árvores, velho Cê é louco Tô apenuendo na árvore? Tô apenuendo na árvore? Tô apenuendo na árvore? Então, eu não sei se tava Eu vi ele caindo na árvore, tá ligado? Uhum Bem, bem aqui, assim, ó De canto de olho Eu vi o papel caindo Ó, espaço aberto aqui Esse lugar é muito grande, né, mano? Então Ó, espaço aberto aqui Ó, por que será que esse espaço tá aberto, velho? Olha aqui Então Ó o tamanho do buraco aqui também Galera, seguindo o que fala mesmo Tem mais página Preciso ver se eu encontro alguma coisa Às vezes tem alguma mensagem Alguma coisa aqui que eu não tô vendo, sabe? É a voz, é a voz de novo É a voz de novo, ó Ô, Lucas, não escuta aí Olha, eu tô achando que deu interferência Na hora que toca de novo, gordinho O Lucas já não tá respondendo Ele tá perto da gente Mano, muito estranho, velho Então Ó, começou a fechar aqui na frente Então E aí, galera, de boa? Por enquanto? Como é que tá aí? Ó, tamo chegando numa parte da mata aqui Que é mais fechada E a gente acabou de escutar a voz Tá ligado? Aquela voz de homem de novo Acabamos de escutar aqui Vamos seguir, velho Vamos seguir aqui Bora, Coutinho Beleza, mano Toma cuidado Se achar alguma coisa, vocês vêm pra cá Se não Deu tempo, vocês voltem Amorou Vou dar uma olhada aqui em volta, galera Não posso sair muito de perto da Kombi aqui Porque A gente não conhece muito a mata aqui Então Melhor ficar perto da Kombi Tudo certinho Pra não Ter nenhum problema De se perder aqui, né Mano, a gente que fechou, velho Pô, a gente tem muita árvore, velho Como que ela vai achar alguma coisa aqui, ó A voz de novo Vem, 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 vem Eu ouvi o barulho, parecia que era uma voz Ó Tá ouvindo? Tô Vamos seguindo aqui, vem Gordinho Mano, é outro papel, velho Tô falando pra você Nossa, é mesmo É mesmo Mano Vocês podem correr Mas não vão muito longe Gordinho Mano, o que é isso, velho? Sai, 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 sai Sai, sai Sai, vai Vai Vai, vai, vai Vai, vai, vai Vai, vai Vai, vai Vai, vai Vai, vai Vai, 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 vai Vai, vai, vai Vai, vai, vai Vai, vai, vai Vai, 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 vai Vai, 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 vai Vai, 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 vai Para a galera, para a galera, o que foi? O que aconteceu? Aonde? Para lá! Para a galera, para a galera, o que foi? O que aconteceu? ту auto na hora, para a galera, aonde está abratado? oi galera o que foi? o que aconteceu? aonde? oi galera o que foi? o que aconteceu? aonde? vocês podem correr mas não vão muito longe o que aconteceu? nossa que gritaria nossa essa folha aqui só que é diferente ela não estava na árvore nossa está doendo meu corpo ela não estava na árvore ela estava no chão assim que nós pegamos o gordinho viu ele estava na nossa frente gigante gigante? muito alto gigante a hora que o gordinho viu o gordinho avisou eu eu olhei para ele e disse mas correu aí ele travou tá ligado? eu senti uma coisa travando aqui o colete aí eu caí de costas só que a hora que eu caí já ele começou a me arrastar me arrastava o gordinho e veio de frente você viu alguma coisa mano? eu estava arrastando ele tipo de pé assim com a mão assim arrastando ele passando a mato mano ô louco mano ô louco então é real é real mesmo a lenda depois você vai ter que olhar aqui na gravação ô louco mano é muito grande mano gigante? e que que isso aqui mano será que é um recado para vocês mesmo? vocês podem correr mas não vão muito longe não sei eu não sei sei que eu tô não tô bem não doeu 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 eu tenho que ver a gravação aí mano eu quero ver a sua gravação aí mano mas que negócio quer ir embora? quer continuar? você tá bem pra continuar? eu quero continuar, mano, só que se a gente dá um minutinho aí, dá pra continuar, velho mas, nossa, agora, mano, tô com dor de tudo, velho acho que tá com uma pancada, deixa eu cair nossa, não, tá doendo, né dá uma descansada aí, então dá uma descansada aí você viu certinho também, gordinho? certinho ele tava parado na sua frente? foi depois que você pegou a folha? a hora que a gente lá baixou baixou, eu catei a folha, assim, na hora que eu olhei olhei pro gordinho a gente tava olhando pra mim, do nada ele olhou pra frente assim apontou, mano, assustado aí era ele, mano, de frente, bem de frente com a gente, mano bem de frente você tá maluco, velho falando é real mesmo, ele tá aqui, mano vamos continuar, mano, temos três páginas já vamos atrás do resto vamos atrás do resto, descobrir a verdade e tal mas você tá bem mesmo, meu, você tá bem dá um descanso aí, então é, vamos fazer uma ronda aqui por enquanto, gordinho esperar o Gil dar uma descansada e aí e aí e aí e aí